Em 22 de dezembro de 1981, através da Lei Complementar nº 41, de 31 de 12 de 1981, é criado o Estado de Rondônia. Em 4 de janeiro de 1982, o Estado é instalado, tendo como seu primeiro governador o coronel Jorge Teixeira. Porém, o Estado está inteirando 40 anos nesta terça-feira, dia 4, e já teve 11 governadores antes do atual, o coronel Marcos Rocha. O aniversário é marcado por espetaculares histórias sobre o crescimento e amplo desenvolvimento de Rondônia, que já era conhecido em nível nacional e internacional, graças ao ciclo do ouro, borracha, entre outros. É um Estado promissor, que vem crescendo a cada dia, então quer dizer, com 40 anos do Estado, ele já veio crescendo, evoluindo, trazendo bastante infraestrutura para o Estado, e para mim ele representa muita coisa, porque eu sou nascido em Rondônia, eu sou apaixonado por Rondônia, não tenho interesse de ir para outro Estado, procurar alguma coisa, pois aqui é um Estado que dá muitas oportunidades, então a gente tem que aproveitar essas oportunidades que o Estado dá. É um Estado pujante que vai crescer muito mais? Ah, sem dúvida, a tendência dele é cada dia mais ele crescer. Tendo investimento, tendo apoio dos grandes políticos aí, o Estado, a tendência dele é só crescer. Você vê que pessoas de outros Estados vêm cada vez mais investindo no Estado, então a gente daqui também temos que acreditar e continuar investindo dentro do nosso Estado. Em 1985, Rondônia alcançava seu primeiro milhão de habitantes e atualmente sua população supera 1 milhão e 700. É considerado o Estado que mais cresce no país, tem taxas superiores à média nacional e sua base econômica se destacando cada vez mais. Rondônia para mim hoje é o meu berço, como diz o outro, eu nasci aqui em Rondônia, sou de 85, sou um pouquinho mais novo que o Estado, o Estado aí completando 40 anos. Para mim hoje é um dos melhores Estados aí do Brasil, é um Estado novo, um crescimento sensacional, e assim, é um Estado que tem tudo a crescer dentro das normativas aí legais, tanto florestais, na agropecuária, na lavoura, então assim, é um Estado sensacional, muito promissor, eu creio que daqui por frente, cada dia mais só riqueza. Na região norte, o Estado é o primeiro exportador de carne bovina, o maior produtor de caceterita, minério de estanho, o segundo maior produtor de soja, o terceiro maior produtor de arroz, o primeiro produtor de leite, o segundo maior produtor de peixe nativo do Brasil.